Tu tá tudo girando, tudo acende e apagando na voagem Que viagem, toda vez que eu pego ela vem na minha cabeça Sacanagem, sacanagem Misturando Jack e Jack, abraçado com o baldinho Tá cheio de gente, mas eu me sinto sozinho É que se esvorei, não cura meu patrinho emocional Me senta e tá pior quando eu costumar Eu sinto mal, eu sinto mal É que se esvorei, não cura meu patrinho emocional Me senta e tá pior quando eu costumar Deus fica mal, Deus fica mal Com saudade da sua vida, quero enganar Alain Redex, oficial Tá tudo girando, tudo acende e apagando na voagem Que viagem, toda vez que eu pego ela vem na minha cabeça Que viagem, sacanagem Misturando Jack e Jack, abraçado com o baldinho Tá cheio de gente, mas eu me sinto sozinho É que se esvorei, não cura meu patrinho emocional Me senta e tá pior quando eu costumar Eu fico mal, eu fico mal Não é que se esvorei, não cura meu patrinho emocional Me senta e tá pior quando eu costumar Eu fico mal, eu fico mal Não é que se esvorei, não cura meu patrinho emocional Me senta e tá pior quando eu costumar Eu fico mal, eu fico mal Com saudade da sua vida, quero enganar Música 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 Música